É no dia 2 de 3 de 2019, nós lançamos a pedra fundamental deste tempo. Só hoje nós estamos inaugurando, mas é como eu falei, queremos agradecer a Deus em primeiro lugar, depois o pastor Antaigualdo, o canal, depois a doutora Tatiana, que construiu este templo e nos ofereceu, nos aduou. Este templo pertence ao povo da Assembleia de Deus de Porto Rio. Então, com isso, a igreja quer agradecer a Deus por este ato, se é verdade, diga comigo, amém? Amém! Deus abençoe a doutora Tatiana, a sua família e o nosso amado pastor Antaigualdo, amigo Zenon. Então, aqui o esposo, é doutor Nelson, também estará aqui conosco. A igreja está em feliz, doutor, estará aqui conosco, se é verdade, diga comigo. Amém! Amém! Senhor meu irmão, para não tomarmos o tempo, nós queremos usar o mesmo texto que nós lemos na fundação da pedra, ou no lançamento da pedra deste tempo. Nós queremos ler dois versículos, depois a doutora Tatiana vai desvendar a porta justamente com a alma das missionárias, Para poder dar acesso à entrada deste ato patrimonial O que iremos realizar Então, abra sua bíblia No livro de Gênesis Capítulo 28 Versículo 16 Gênesis, capítulo 28, versículo 16 Isso aqui foi Japó Que justamente é o pai de Israel E ele começou esta família E que Israel de Deus é a igreja do Senhor também aqui em Porto Rio Então diz aqui, 16 versículo 16 Diz que Japó despertou do seu sono E disse, certamente o Senhor está neste lugar E eu não sabia E ele estava temendo E disse, tão terrível este lugar Este não é outro senão A casa de Deus Esta é a porta do céu Portanto, esta igreja que vai abrir agora É a entrada para o céu Porque, como nós vemos Que para se viajar para qualquer lugar Tem que ir se há uma É um lugar que tire passagem para viagem Para aqui, para ir para o céu Precisamos tirar passagem E esta igreja é uma agência do céu Portanto, nós iremos orar pelo texto lido Depois a doutora Tatiana E uma das missionárias Vai desvendar a porta Para a entrada tornar-se frango E lá dentro vai se realizar Também o ato cerimonial Portanto, oramos Santo Deus, nosso Pai Agradecemos-te a Deus Por esta benção Que tu tem nos dado Através deste canal Que é o pastor Antônio É, joia Pode, pode, pode João Antônio e João Antônio e João Eu queria dizer Antônio e João Antônio e João Com ele o canal E a doutora Tatiana Confirmou Realizando este ato Quando eu cheguei aqui Uma de nós demais Pediu Que queria um templo Neste lugar Mas eu achando A necessidade ali Para o Cateava Mas Pai Pensou Teu filho Pastor São João O qual justamente Tu viu Quando ele Prometeu Que se a Tatiana Fosse eleita É Eles Dariam o templo Para o Senhor É Deus É Neste monte de cedo E aqui Está justamente Construído E hoje É a inauguração E agradecemos Por ele E pela sua Enerta Irmã Tatiana Que cumpriu Com o seu dever É que todos nós Temos um dever De servir a Deus E guardar os seus mandamentos E guardar os seus mandamentos Portanto Abençoa o povo de Deus Em todo o Maranhão No Brasil E no mundo Portanto Onde quero que estejam Crente Abençoa Guarda Então Em primeiro lugar Fica conosco Nós pedimos Tudo Em nome de Jesus Amém Doutora Tatiana Vai nos dar a honra De Desandar a porta E a entrada Tornar-se grande Manda 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 Lá o pastor João Vai usado a palavra Ao chegar lá Tem louvor a Deus Aí 632 Hoje inaugura-se aqui Santo Deus Mais um padrão Do seu amor Um novo tempo Anão para os céus Canção de mais louvor Glória a Deus Glória a Deus Canta os filhos seus Glória a Deus 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 Música Música Música